O homem tem que ser quadrados, mano. Eu já vi se ninguém nasce, tu me riscou nas memes. Claro! Eu já te esqueço! Tu, micro! Tá aqui! Desaparece a me das memes! Eu tiro! Tem memes tão grandes que desaparecem a me das... Eu ficava assim... Desaparece! Desaparece! Tava assim, olha! Como é que eu queria escrever isso aqui? Não tá, não! Tá aqui, opa! Tava assim, olha! No verbo! Fala abaixo! Fala abaixo! Fala abaixo! Vai! Vai! Fala, tá! He's... Baby, I can't keep the secret Eu quero ver, Eu quero ver Oh, baby, I can't keep the secret Tu não mais querer saber Tundundundundundundundundundundundundundundundundundu Então! Eu já lhe disse porque é de engano o que ela faz que eu vou lhe dar um beliscão nas mamas e ela não aprende, olha, um beliscão nas mamas!